Fala pessoal do canal Violão Mandrião, aqui com vocês professor Fábio, sem enrolação você vai tocar agora aquele corinho Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar Você que vai pegar o violão agora, nunca pegou o violão, você está no nível zero, você vai tocar esse corinho, tá bom? Vou te passar três acordes aqui, primeiro acorde aqui ó Faz comigo aí, dedo 1 na corda 3, o dedo 2 aqui na corda 1 e o dedo 3 aqui na corda 2, bem pertinho para você ver e fazer Nem precisa colocar a foto do acorde na tela, então você vai fazer esse acorde Depois, do jeito que está aqui, você vai tirar o dedo 3, tira o dedo 3 e do jeito que está esses dois dedos, você sobe cada um, você sobe uma corda somente Pronto, aqui você tem o acorde de lá com sétima, tá bom? Depois, para você voltar para o ré, você desce uma corda cada dedo e volta com o dedo 3 na corda 2 Entendeu a mudança aqui? Essa mudança que eu ensino para os alunos nível zero, para trocar do ré para o lá com sétima Então você está no ré, quer mudar para o lá com sétima? Sobe o dedo 1, sobe o dedo 2 e tira o dedo 3 Ou tira o dedo 3 primeiro, sobe o dedo 1 e sobe o dedo 2 Aí você tem o lá com sétima Esses dois acordes que você vai usar E tem o terceiro acorde que é o sol Se você quiser fazer aqui Dedo 1, corda 5 Dedo 2 Corda 6 E o dedo 3 aqui na corda 1 Porém, se você for bem iniciante mesmo Você pode tocar apertando somente a corda 1 aqui na casa 3 Mas aí você vai se esforçar para você bater apenas nas quatro cordas de baixo, tá bom? Então temos o ré, temos o lá com sétima e temos o sol aqui A batida, ela também é a mais fácil do mundo que eu vou passar para você aqui Baixo-cima Se você tem uma paleta igual eu quebrei a unha, agora estou tendo que usar a paleta A unha do dedão Baixo-cima Olha que batida mais fácil Baixo-cima 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 Direto Então você vai fazer o acorde de ré aqui E vai começar a treinar essa batida Olha como é que fica bonito, ó Aí depois você faz o esquema que eu te falei Tira o dedo 3 Sobe o dedo 1 e sobe o dedo 2 Para voltar para o ré Você desce o dedo 1 e desce o dedo 2 E volte com o dedo 3 para o lugar Para fazer o sol Olha Eu nunca aprendi um sol tão fácil assim Depois que você estiver tocando com mais facilidade Você vai fazer esse sol aqui completo, tá bom? Olha Por enquanto você pode fazer esse aqui Sem problema Então pegou a batida? Vamos para a música agora Uma coisa estou sentindo aqui e agora E Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui e agora E Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela E Deus está neste lugar Viu que beleza? Viu que fácil? Só uma vez que você vai usar o sol aqui, ó Tá? Então acompanha essa letra dessa música Acompanha a cifra aí com os acordos Se você quer nível 0, a letra D significa o ré A letra A7 significa o lá com sétima E a letra G significa o sol Está aqui, tá bom? Pessoal, você que gostou desse ensinamento Dessa maneira fácil de você aprender Acesse aí o link do meu curso Que é o violão para iniciantes.net Que está aí abaixo Lá você vai ter 20 horas de videoaula Às vezes você compra cursinhos por aí afora Com duas horas de aula Uma hora de aula Três horas de aula E eles fazem com que você comprando um curso Você tenha vontade Você fique no meio do caminho Você é obrigado a comprar as outras etapas O meu curso não é diferente O meu curso ele te pega do nível 0 E te bota tocando dentro da igreja Tocando na sua casa Tocando com seus amigos Te coloca no nível intermediário quase profissional Então são 20 horas de aulas Além de vários e-books de bônus Para seu acompanhamento Então acesse aí Violão para iniciantes.net E veja lá o que a galera que aprendeu Está falando aí do meu curso E também Entre em contato no WhatsApp aí Para mais informações Eu só te mostrei um corinho Tá bom? Mas dentro Desses três acordos aqui Você pode tocar dezenas De corinhos, tá bom? Mas aí entre em contato aí Que você vai saber Como fazer o curso Do professor Se você quiser comprar direto por aí Pode comprar Está o link aí Você vai receber o acesso Às aulas Se você quiser mais informações Pode entrar no zap Tá bom? Aquele abraço pessoal Daqui a pouco a gente volta aí Com mais dicas Para os iniciantes intermediários Um abraço Tchau 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 Tchau